Hora do recado do telespectador, enche aqui o telão. Alô, meu apresentador, meninão bonito, aí falou com ele, aí eu aqui, ó. Parabéns pelo seu programa, seu Adilson de Ipaba. Nico, manda um alô pra nós de Ipaba, te aguardo aqui, abraço. Adilson, tô precisando de ir lá em Ipaba, eu falei há pouco Santana do Paraíso, né, Lamonier? Tem um tempão que eu não vou lá. Ipaba também, rapaz, nós estamos precisando rodar aí, ó. O Jairão agora vai poder levar a gente, né, Jairão? Próxima! Eu que vou levar, tá, Jairão? Boa tarde, Nico! Estamos aqui assistindo vocês agora. Nós gostamos muito do seu jornal. Eu, Maria José e Jorge de Iapu, região toda lá. Oi! Vale do Aça, arrebentando de audiência aqui. Um beijo pro Cê! Próxima! Boa tarde, Nico! Falando em criança aí, ó. Olha lá. Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha bebê, Stephanie. Ela está em Pedra Azul, Lucélia. Que coisa linda, hein, Lucélia? Viva! Eu amo criança, rapaz. Eu amo criança. Próxima! Quando a pessoa faz maldade com criança, eu fico indignado. Boa tarde, Nico! Eu sou a Marlene do Mar de São Paulo. Essa é a minha primeira vez aqui no programa. Você é uma simpatia de pessoa. Nosso programa é nota mil. Marlene, primeira vez comigo aqui. E, por favor, tapete pra você aqui. Plumas, paetes, cafezinho. Seja bem-vinda. Me abandona não, tá? Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Próxima! Oi, boa tarde, Nico! Manda um abraço pra mim. Manda. Me chamo Sandra. Se ligado aqui, hein? Almenara, Minas Gerais. Beijo, gato! Beijo, Sandra! Vila, Monique. Me chamo de gato. É, você fica aí morrendo de ciúme. Nunca foram chamados assim. Boa tarde, Nico! Aqui é a Gleiciana. Um abraço pra todos vocês aí. Tamo junto, Gleiciana. Você tá onde, hein, Gleiciana? Não falou o bairro, não falou a cidade. Ah, Gleiciana. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia. Acabei de ser chamado de gato. Hã? São sua fã. Sou o Luciano do Jardim do Trevo. O Trevo, querido! Um beijo pra vocês aí no Trevo. Tem amigos preciosos aí, ô, Luciana. Boa tarde, família BG. Nico! Manda um abraço pro meu mano aqui do Cardo. E pra minha sobrinha Nayara, em Portugal. Que assiste... Que sempre assiste o seu programa pelo meu notebook na frente da TV. Você pode mandar o link pra ela da fanpage, ué. No Facebook. Pra começar o Balão Geral no Facebook da TV Leste lá, você pega o link e manda pra ela. Vai assistir no celular. É. Ainda dá pra fazer o feijão, o arroz assistindo. Não queima, não. Aí um beijo pra turma de Portugal. E pra quem está no Cardo, né? Obrigado, viu, Nayara. Boa tarde, Nico. Na hora do almoço, eu não deixo de assistir o Balão Geral. Manda um abraço pra minha amada Aparecida. José Genesi, um beijo pra você e pra Aparecida. Ô, Felipe, eu recebi uma ligação ontem lá da... Recebi uma ligação lá da televisão, lá da Paranaíba, Felipe, ontem. Paranaíba? Sul de Minas? Uberlândia, ele é... Ele é... Lá no Triângulo. Triângulo. Manda... Rapaz, você tá arrebentando de audiência aí. Você tá me assistindo lá. Alô, TV Paranaíba. Tamo junto. Será o que, hein, Jarão? Que você tá me assistindo pra quê, hein, Jarão? Boa tarde, Nico. A Elton do Bar Grande do Queijo. Trabalhando e curtindo a melhor programação da televisão brasileira na hora do almoço. O nosso querido Balanço Geral. Uma excelente tarde aos telespectadores e a todos vocês do BG, que fazem esse trabalho de grande entretenimento. A Elton, meu amigo do Carapina, tá lá no grupo Amigos Verdadeiros. Lá tá Paulo Sérgio Bispo, Jemilson Coimbra, Valenço, atleticano mais chato do mundo. Tá lá. E agora chegou o Fernandinho Gaguinho também pra bagunçar tudo no grupo. E o Guinho, Guinho, Zé Carlos Balu, misericórdia. Amigos de infância, Lamonier.